Você quer furacão? Então vamos assistir esse vídeo de hoje Porque essa casa está uma tremenda zona E hello princess, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje tem vídeo novo por aqui E vamos de mais um vlog da quarentena Vamos sempre, eu pego o pio pra essa porta Vamos lá, se você quiser conferir o vídeo é só com a China E vem comigo Bom, amanhã eu vou pra Colônia E aí vai ter vídeo vlog na Colônia Mas, contudo, entretanto, eu vou deixar essa casa arrumada No caso, eu não fiz nada ontem, né? Que eu saí, voltei de noite E de noite eu não fiz nada mesmo Gente, esta casa parece que passou um furacão nela Gente, tá muito, muito batizado Vocês não tem noção não do grau E vou mostrar pra vocês E mora lá, me passa a casa, arrumar essa casa Porque a zona está instaurada nessa casa Hoje é segunda-feira, hoje é dia de TFG, de assessoria Eu vou sumir quando é a hora Porque eu não fiz nada de TFG, né? Então, não vai adiantar nada eu aparecer e vou sumir Vou dar uma desculpa mais descabida Impossível e vou sumir Bora lá, eu vou fazer assim Vou dar da área pra área de serviço Porque lá na área de TFG, eu vou É que eu não vou lavar a roupa Então, eu vou começar da área Primeiro eu vou mostrar pra vocês A zona que está Começando exatamente da área Aproveitar que não tem carro, né? Que aí eu posso limpar a área melhor Tenho que aguar as plantas Hoje eu tenho que fazer tudo Tipo, tudo que eu dividia entre dias Um dia eu arrumo a casa Outro dia eu agro planta Outro dia eu lavo louça, roupa Vou ter que fazer tudo hoje Literalmente, vou mostrar pra vocês a zona Só tela Olha o tanto de barra que tem nesse negócio Olha isso Olha isso, eu tenho que varrer essa área todinha Tenho que baldear ela Porque faz tempo que eu fiz isso Vamos entrar na sala, né? O Nero estava aqui, né? Fazendo a gazarra dele, como sempre Ele saiu no meu carro pra trabalhar Tirou tudo de dentro do meu carro Que eu entendi essa lógica aqui ainda Ainda não entendi essa Olha, gente Meu Deus do céu Parece que eu só fui um furacão nessa casa Olha Agora tutela o quarto, Nero E o meu, então? Que eu tirei tudo E olha que eu já saí, tá, gente? Eu fui lá no centro pagar umas pontas E já voltei E olha isso Eu tinha tirado tudo da cama pra lavar E coloquei ali em cima Eu tenho que colocar de volta, né? Na cama E olha Olha isso, gente Olha isso Pelo amor de Deus, senhor E eu tenho que limpar banheiro também Olha a situação Rodo no chão Ai, gente Eu tenho que limpar banheiro hoje Porque Nossa, faz um tempo Que eu baldeei meu banheiro, ó Então Ele tá Só uma zona Só Ou seja Meu dia hoje vai ser De faxina Então Vamos lá Faxinar essa casa Junto comigo Bora E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto